O Brasil na WNBA, Damiris que já tem sete temporadas lá na W, é incrível! E ela já tá na linha com a gente, direto de Minnesota, vamos chamar Damiris Dantas. Ah, agora a gente fica com... Ah, meu Deus! É um momento especial pra gente receber, Dami, é um prazer ter você aqui com a gente, obrigado por ter topado esse convite, só pro pessoal entender aí, quantas horas você tá na frente da gente? Tá bom estar aqui com vocês, tá vindo? Agora sim, agora sim. Oi, primeiro muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo carinho, pelo convite, vocês moram aqui no meu coração e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que tá maravilhoso. E eu tô três horas atrás de vocês, vocês estão na frente. Ah, então eu que fiz confusão no fuso, você tá melhor que a gente aí, tá no comecinho da tarde aí, mas deve tá um frio danado. Mas tá um frio! Deve tá um frio. Pode começar, Sal, pode começar. Damiris, já vamos chegar chegando, né, começar a sua entrevista já te perguntando o seguinte, é... A sua história do draft é fantástica, né, você já contou detalhes delas, não vamos entrar tanto nesse mérito, mas eu queria saber, lá atrás, quando você foi draftada naquele momento, você imaginava que ia construir uma carreira tão sólida aí na W, como você tá construindo, já são sete anos, você imagina que esses sete vão virar 14, vão virar 21, mas me conta como que foi aquele momento e se você imaginava que ia ser tão sólida a sua passagem aí na terra do Tio Sam. Então, não, eu não imaginava, inclusive quando eu cheguei aqui, né, que a tia Janete veio comigo, eu não tinha nem certeza que eu ia ficar no time, né, tava naquela situação de training camp, todo dia eu chegava, uma menina era cortada, todo dia uma menina era cortada, aí eu fui ficando, eu fui ficando, eu só, assim, comecei a acreditar mesmo que eu tava aqui na W, que eu tava num time maneiro, foi no primeiro jogo que eu comecei como titular, e aí eu falei, cara, é real, tá acontecendo, daqui pra frente eu vou me esforçar muito pra ficar bastante tempo e graças a Deus tô até hoje, vou pra minha oitava temporada ano que vem. Não, e tá brilhando, né, Adam, já jogou semifinal da W, tá jogando muita bola, trabalho de perna impecável, e vou aproveitar o gancho que você já falou da Tia Jane, Tia Jane a Janete, né, maior nome do basquetebol brasileiro, a maior detentora de títulos da história, eu queria que você contasse um pouco a sua relação com ela, e eu sei que você já contou mais especificamente pra gente lá no De Quinta, no podcast, como é que foi o seu draft, mas seria legal você contar essa história do draft da Tia Jane com você. Vocês tão me quebrando com essas fotos, meu Deus! A diretora tá demais, olha a produção, como é que é. Gente, olha isso! Ai, Deus, tudo bem, passou. Então, eu comecei na escolinha da Tia Jane em 2006, e a partir do momento que eu entrei na escolinha, elas fizeram um planejamento de carreira, e nesse planejamento tinha WNBA, tinha a Europa, tinha alguns times no Brasil que eu queria e tinha que passar pra concluir todo esse planejamento, e em 2012, ela sem me avisar, colocou meu nome no draft, e eu não sabia de nada, então um belo dia eu tava em casa de férias e meu telefone não para de tocar, não para de tocar, e foi quando eu descobri que eu tinha sido draftada, que o time tinha me escolhido, e eu ia me apresentar no ano seguinte, assim, e aí eu liguei pra ela e falei, Tia Jane, o que que tá acontecendo? Ela é, então, a gente não queria te contar pra não te deixar ansiosa, mas você foi escolhida e ano que vem partiu WNBA, assim. Tia escreveu sem avisar, olha só. Tia Jane maravilhosa, essa relação de vocês é muito legal, essa foto eu nunca nem tinha visto, mas mostra bem da onde vem, como vocês construíram esse laço, e que visão que ela teve também de traçar esse plano todo pra você. Mas Damires, me explica uma coisa, na verdade pro pessoal que tá assistindo a gente, você já jogou em tantos times pelo mundo, você é uma atleta de WNBA, como funciona o calendário do basquete feminino, onde todas as jogadoras, incluindo as maiores, as menores, tem que às vezes jogar em dois, até três times na mesma temporada. Explica um pouco pro pessoal. Então, a nossa temporada aqui na W, ela dura de cinco a seis meses, e aí depois quando acaba, a gente vai jogar em outro país, normalmente na Europa ou na Ásia. Eu, particularmente, tava jogando na Coreia até pouco tempo atrás, porque quando a gente vai jogar fora daqui, é onde a gente ganha mais grana, entendeu? Então, é por isso que todo mundo vai. Das mais estrelas, assim, da W até quem tá começando agora, sempre sai pra jogar em outro país quando acaba aqui. Porque como dura só seis meses, dá pra conciliar. Isso é um grande problema também, porque a gente acaba cansando muito, machucando muito. Então, a gente, muitas vezes, começa a temporada aqui na W, voltando de lesão, ou sentindo alguma coisa. Então, é bem complicado. É, isso é complicado mesmo, né, Dan? Eu acho que é isso. O melhor basquete do mundo é ter que participar de uma outra liga, porque o campeonato não dura tantos meses mesmo. Realmente, né, as mulheres tinham que ter mais visibilidade mesmo, né? Passou da hora já, desse momento. Mas em uma dessas vindas pro Brasil, você que é uma super entusiasta da LBF e do basquete feminino, né, sempre levanta bandeiras super, super importantes, né? Você jogou pelo Corinthians e foi campeã e MVP. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a LBF e especificamente com o Corinthians. Então, quando eu comecei a jogar na W... Oh, eu amo essa foto! Quando eu comecei a jogar na W, eu ainda conseguia jogar no Brasil. Fazia... Ficava intercalando porque o calendário do Brasil não batia com a W, que agora bate, né? Então, não dá pra eu fazer isso. E eu joguei quatro anos em Americana, sendo que dois anos era Americana e os dois últimos anos é Americana, Corinthians-Americana. E quem me conhece sabe, né, que eu sou muito apaixonada pelo basquete e pelo Corinthians. Então, quando eu consegui juntar essas duas paixões aí, eu me senti muito feliz. Eu costumo dizer que é uma das maiores vitórias, assim, como atleta, né, jogar pelo Corinthians, que eu amo muito. E aí a gente conseguiu... O primeiro ano fomos vice, o último ano, que foi 2017, fomos campeãs da LBF. E também temos o sul-americano de clubes, que o Corinthians foi campeão também. Não, demais, Dan, demais, maravilhoso. E essa foto é super emblemática. Você tá vestindo a camisa do Corinthians, tomando a vacina, né? Então, são várias causas ao mesmo tempo que você tá levantando, né? Da importância da vacina, né? Do basquete feminino, da NBA, do basquete brasileiro e do Corinthians. Então, você é incrível mesmo. Eu sou um admirador de você dentro e fora das quadras. E, Sal, fala as craques que ela já jogou na WNBA, jogando no time e contra. Ah, já jogou com todas, né? Ela dividiu o quadro com a Maya Moore. Eu sei que vocês têm até uma relação. Ela já te levou cookies no seu quarto, te recebeu muito bem em Minnesota. Já jogou contra, pra mim, as maiores da história, Taurase e Suburge. Então, você é especial, Damiris. Eu não canso de dizer a maior atleta do basquete... Não tô falando do basquete feminino. Do basquete brasileiro, no momento. Alguns anos já. E, Damiris, você é uma super atleta. Porque você joga muito dentro de quadra e fora de quadra também. Você defende várias causas. Você sempre tá muito ativa, muito atenta em relação a isso. Como você enxerga o seu papel brigando por diversas causas, como você faz, Damir? Ah, obrigada, Marcel. Você é um fofo. Obrigada mesmo pelo carinho, pelas palavras. Quando eu comecei a jogar na W, eu comecei a entender a importância da Damiris, não só dentro da quadra, mas pra sociedade, né? E eu comecei a falar, eu comecei a falar coisas que eu sempre tive vontade de falar, mas que ninguém nunca deixou eu falar. E quando eu vim pra cá, eu vi que sim, eu poderia falar, eu poderia ajudar, eu poderia inspirar novas jogadoras ou meninas. Então, foi quando deu esse estalo e eu comecei a me posicionar mais e falar mais. Mas teve um episódio muito importante que eu costumo dizer sempre sobre ele, que foi a relação ao meu cabelo. Eu alisava o meu cabelo e quando eu parei de alisar o cabelo, eu recebi muitas mensagens das mães, das crianças que me acompanhavam. E elas falaram assim, Damiris, a minha filha não quer mais alisar o cabelo, agora ela tá se amando, ela olha no espelho, ela vê você em quadra. Quando ela crescer, ela quer ser uma Damiris, com cabelo black, se amando. Então, eu falei, cara, olha como eu tô conseguindo alcançar essas pessoas. Então, eu passei a falar, eu passei a brigar. E tô aí, nessa luta que às vezes ela é dolorosa, é difícil, mas que vale a pena e eu tenho muita esperança. Que talvez eu não, mas a geração que tá vindo aí possa colher bons frutos. Sensacional, Damiris, sensacional. Você é demais. Obrigado por isso também. É um exemplo, né, pra tantas pessoas. Eu sou um grande admirador mesmo da sua pessoa, né, acho que você é uma referência pra todo mundo que gosta de esporte, pra todo o ativismo. E agora a gente tem uma pergunta especial do chat que a gente vai soltar. Temos aqui já? Já temos? Eu vou aproveitar esse momento só pra falar. Hoje teve reunião da seleção, planejamento da seleção feminina, tá bombando, né, Damiris? Tá bombando, gente. Tá tudo caminhando. Vamos ver aí o que vai acontecer. Boa. O Damir, ó, é o seguinte. Uma pergunta que veio aqui do nosso chat, ao vivo. Quais brasileiras da NCAA podem jogar na WNBA futuramente? Na sua opinião. Na W? A gente tem a Camille, que tá muito bem. É uma menina aí de dois metros e dois, eu acho. Uma pivozona aí que tá, assim, jogando muito bem, que tem muita gente falando sobre ela. Inclusive a minha coach perguntou se eu conhecia, que ela tinha visto alguns vídeos. Então, acho que sem dúvidas, muito breve, a gente vai ver a Camille aí na WNBA. Que demais, que demais. A pergunta foi do Bruno Melo. E pegando um gancho na pergunta anterior, eu não podia deixar de falar aqui, Damir, sobre o projeto da Primeira Pele Preta, que você é uma grande entusiasta e gostaria que você falasse um pouco o que significou pra você, que foi um movimento ali organizado também pelo Rafa Garcia, que é psicoterapeuta agora, supervisor do basquete do Corinthians, que é uma plataforma de discussão permanente sobre o racismo estrutural dentro do esporte. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa ligação, por favor. Exatamente. É uma plataforma onde a gente discute muita coisa que é importante ser discutido, que é importante ser falado, porque muitas vezes nós, atletas, a gente acha que a nossa função é só entrar ali na quadra, jogar, sair, acabou. E muito pelo contrário, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Então, quando eu recebi o convite pra participar, eu fiquei muito honrada. E a gente fez um trabalho muito bonito e continua fazendo. E eu acho que é uma grande oportunidade pra mais atletas chegarem, mais atletas se sentirem à vontade pra estar com a gente, pra não se sentir sozinha, porque é o que aconteceu comigo. Quando eu tava sozinha, eu não tinha força, eu me sentia acuada. E quando eu cheguei aqui, eu vi todo mundo junto, todo mundo brigando, todo mundo falando. E eu espero que no Brasil a gente possa estar junto, assim, também, forte, pra muitas causas, porque precisa. Maravilhosa. Sensacional, Damiris. A gente queria ficar horas e horas aqui com você, mas o nosso programa precisa correr. Mais uma vez, te agradecer pela sua participação. Dizer que você vai voltar, ainda nessa primeira temporada do Showtime, você vai voltar aqui, porque ter Damiris não é pra qualquer um e não é pra qualquer hora. Então, a gente sabe que é um momento marcante aqui do NBB Showtime, ter a sua figura aqui, com todos os seus valores, com toda a sua qualidade, com toda a sua doçura nas palavras. Então, Damiris, foi um prazerzaço bater esse papo com você ao vivo aqui no NBB Showtime. Te desejar toda a sorte, eu sei que você já tá na reta final da recuperação da sua lesão, já voltou pra quadra hoje, tava super feliz. Então, eu te desejar toda a sorte nessa caminhada, e que seja uma nova temporada, um novo ciclo de ainda mais sucesso pra você. Você mora no coração do basqueteiro brasileiro, você pode ter certeza, Damiris. Ai, obrigada, gente, obrigada mesmo. Eu amei participar aqui com vocês, e até a próxima. Eu tô vendo, eu acho que uma camisa ali do Bruno, da NBB, e eu acho que cabe uma minha aqui desse lado, então eu vou providenciar. Um beijo pra vocês! Obrigado, Damiris. Damiris, fala das suas redes sociais, quem quiser te seguir. E aí, quem ainda não segue a Damiris, pelo amor de Deus, mas só pra todo mundo saber. É isso aí, gente. Bora me seguir, é arroba Dantas Damiris lá no Instagram. Eu costumo soltar bastante coisa legal, então bora me acompanhar. E ó, só pra falar que a Damiris é uma das maiores telespectadoras aqui do NBB no YouTube, todo jogo ela tá mandando mensagem, interagindo com a gente. Então, ó, segue a Damiris e segue o que a Damiris tá fazendo também, porque ela sabe das coisas. Damiris, um beijo. Boa sorte pra você aí, Minnesota. Beijo, gente. Coração. Coração, só amor. Valeu, meu Deus do céu. A gente fica até desnorteado, porque é muita qualidade, muita doçura. Eu não canso de falar que é a maior atleta do nosso basquete aqui. Faz tempo. Ela é demais, é o maior nome do basquetebol brasileiro e é uma fofura, é uma simpatia. Que mulher é Damiris Dantas.